Senhor presidente, deputado Ulisses, deputado Elson Gasparini, deputado Edi Thomas, sempre um prazer ouvi-lo, deputado Carlos César, deputado Gilmar Gimenez, senhoras e senhores funcionários e assessores aqui no plenário, senhores policiais militares, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, quero saudar também aqui os vereadores mirins, vereadores mirins e o Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Itarumã, sejam todos bem-vindos, quero saudar também o senhor José Adilson Persiliano, é isso? Falei correto? Persiliano, presidente da Câmara de Itarumã, sejam todos bem-vindos, depois do que o deputado Edi Thomas falou, eu acho que já está bem claro o nosso recado, concordo em grau número de gênero, viu Edi? A política, infelizmente, nos últimos anos, se tornou um covil de ladrões no Brasil, mas nós vamos mudar essa realidade, só se tornou um covil de ladrão porque o povo permitiu, nós vamos mudar essa realidade, nós temos aqui, posso dizer em nome de todos os deputados que estão aqui presentes e dos demais que não estão, nós temos deputados sensacionais aqui nessa casa, temos problema? Temos, como todo lugar tem, mas temos deputados sensacionais e nós temos que mudar essa triste realidade, política não é lugar de bandido, lugar de ladrão é na cadeia, graças a Deus, muitos já estão indo para a cadeia, se Deus quiser, nós vamos ver muita mais, muito mais gente na cadeia ainda dos políticos atuais aí, mas nós vamos mudar essa política, tenho certeza, e vocês fazem parte dessa luta, vocês jovens, não só os que estão aqui presentes, mas todos que nos assistem, fazem parte dessa luta para mudar o Brasil. Sr. Presidente, hoje pela manhã eu estive lá em Pirituba, no Centro de Formação de Soldados, Escola Superior de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde se formaram hoje 281 novos soldados da Polícia Militar, homens e mulheres, que a partir de hoje estarão nas ruas, primeiramente eles vão para a Operação Verão, onde atuarão no litoral de São Paulo até fevereiro, março do ano que vem, e depois, voltando para São Paulo, serão destacados para vários batalhões de policiamento. Então eu quero aqui saudar a todos formandos hoje, desejar muito sucesso, parabéns em nome dessa casa, saudar o Coronel Humberto Figueiredo, comandante da Escola Superior de Soldados, bem como todos oficiais e praças daquela unidade que fazem um excelente serviço na formação dos homens e mulheres da nossa Polícia Militar. Sr. Presidente, eu queria só fazer ciência à casa, ontem nós tivemos uma reunião, aqui presidida pelo nosso líder de governo, o deputado Barros Munhoz, que apresentou uma proposta nova para o Projeto 920, porque do jeito que o Projeto 920 veio para essa casa, trouxe uma série de problemas, mais uma vez foi um tiro no pé que o governo dá a não consultar essa casa, certo, deputado? O Elson Gasparini. Então o governo, ao invés de consultar essa casa e trabalhar conosco, ele quer trabalhar ao largo e acaba criando esses problemas. Mas o deputado Barros Munhoz, ontem, trouxe uma proposta que dá uma aliviada no Projeto 920, onde na proposta do deputado estão garantidos todos os direitos, todas as vantagens dos servidores públicos do Estado. Seria cumprido a determinação do governo federal para que houvesse uma nova negociação na dívida do Estado de São Paulo, mas seriam preservados, sim, as vantagens e direitos dos funcionários. Só que eu quero dizer uma coisa aqui ao Sr. Governador de Estado. Polícia Militar, mais de três anos sem reajuste. Ontem nós estivemos conversando com alguns funcionários públicos, existem classes de funcionários públicos que estão há mais de oito anos sem reajuste. Outros seis e por aí vai. Enfim, o funcionalismo público do Estado de São Paulo está totalmente à deriva, abandonado. É uma vergonha para o governo do Estado de São Paulo fazer o que está fazendo com o funcionalismo. E eu especificamente falo na nossa, na minha, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então eu quero aqui publicamente agradecer e parabenizar o deputado Barros Munhoz pela proposta que ele nos trouxe ontem, mas quero também me posicionar da seguinte maneira. Eu não vou votar o projeto 920 enquanto não chegar nessa casa uma proposta de reajuste salarial para todo o funcionalismo. E eu acho que todos os deputados têm que seguir essa linha. Ou se dá um reajuste esse ano, ou não se vota o projeto 920. É um absurdo essa promessa, essa promessa que já vem se estendendo há anos de reajuste. E o governador publicamente tem dito que vai dar o reajuste. Vai dar quando? O ano que vem? Não, tem que ser dado esse ano. Porque a gente sabe que vai ser uma merreca, sabe que vai ser uma porcaria. E ainda quer estender para o ano que vem? Não, é impossível. Ou nós temos realmente uma proposta concreta, uma confiança, uma, enfim, uma certeza de que haverá esse reajuste, ou não dá para se confiar mais na palavra. Vai me perdoar, me perdoe, por favor, mas não dá para confiar mais. Ou nos encaminha uma proposta realmente de reajuste, ou não conte com o meu voto para aprovação do projeto 920. E todas as vezes que eu estiver nessa tribuna, senhor presidente, eu vou consultar os demais deputados que sigam a mesma linha. Porque se o governo quer o nosso apoio, ele quer atender os nossos pedidos. Porque se nós estamos aqui, eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque eu fui eleito pelo povo de São Paulo com 254.074 votos. Eu não estou brincando, eu não estou falando em meu nome. Eu não estou falando o nome do coronel Telhada. Eu estou falando o nome de 254.074 cidadãos do Estado de São Paulo. Fora eu, tem todos os demais 93 deputados que representam o Estado de São Paulo. Tem que ser ouvido. Então, mais uma vez, eu gostaria, por favor, que a assessoria encaminhasse a nota taquigráfica ao senhor governador do Estado de São Paulo, dizendo bem claro o posicionamento desse deputado que ainda está no PSDB, porque vou aguardar até março para a janela, para poder sair do partido e escolher um outro partido. Mas que eu já deixo claro, se não chegar uma proposta de reajuste, não é nem aumento, nós estamos falando em reajuste salarial para o funcionalismo público, não contem com o meu voto para aprovação do projeto de lei número 920. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado, o seu pedido será devidamente encaminhado.